Olá! Bem, já faz um tempo desde que eu lancei meu vídeo sobre teorias e especulações do Animosite, que inclusive muita coisa tava certa e outras erradas. E desde lá o episódio lançou e cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu dei replay ou coloquei aquilo. Eu só tenho certeza que foi mais de 30 vezes, porque o episódio é perfeito pra mim. Tipo, ele não enrola, é bom principalmente como uma parte 2 do Hate, o que realmente deveria ser. E é muito bom, tipo, incrível e principalmente pra quem estuda sobre o universo do Glitch Tale, é um episódio maravilhoso, meu Deus, é incrível. E aqui eu vou falar inicialmente minhas opiniões, depois teorias e depois análise completa sobre o episódio. Então, bem, se você tá interessado, vamos nessa. Bem, nada melhor do que iniciar a minha análise com a minha opinião pessoal, porque pode sim afetar a técnica, muita gente clicou aqui por isso e eu quero me expressar. Então, assim como o episódio, eu vou dividir a opinião em partes. Primeiro eu vou comentar sobre a parte da Undyne, depois eu vou comentar sobre a parte da luta do Asriel e do Carrier, e depois eu vou comentar sobre a parte do Bad Time Thrill real versus a Beth. Ok? Estamos feitos, então vamos nessa. Bem, iniciando falando sobre a parte da Undyne, ela foi muito boa e eu não preciso nem falar o motivo, né? Afinal, uou, a Undyne virou quem? O Goku? Porque, caramba, não dá pra não lembrar de Dragon Ball vendo aquela cena. E, além de que a luta foi muito boa, mesmo muito rápida, pelo que eu esperava. Mas, tem um ponto bom. A morte do Rave eu achei muito inesperado. Foi a mais inesperada de todas por ali. E mesmo ele não morrendo permanentemente, só o reencontro dele com o Noah fez eu pensar, caramba, como eu não pensei nisso? E, realmente, foi bom pra caramba. Eu acho que foi bem curto, mas combinou com o tema da música. Então, é, eu gostei pra caramba. E, se for pra dar uma nota, eu daria nota 9 pra esse ato. Agora, falando sobre a luta do Asriel versus o Kara, que, uou, eu adorei. Pra mim, é aí que eu realmente começo a gostar de verdade do episódio, querer repetir ele várias e várias vezes. Não que a cena da Undyne não seja boa, mas, pra mim, é aí que as coisas começam a ficar realmente inesperadas e emocionantes. Um desses exemplos é que o jeito que a luta foi executada foi muito criativo da parte da Camilla, porque mostra que o Asriel nunca realmente é alguém bom o bastante, em questão de bondade, pra não sentir ódio de ninguém. Lá no fundo, ele tem algo que pode ser usado. E, além do mais, mostrou que, realmente, o Kara nunca foi santo, e ele fez, sim, muita coisa entre a amizade dos dois. Ele fez muita coisa e o Asriel descontou tudo isso. Mas, lá no fundo, o Kara, de fato, era quem o Asriel mais gostava. Então, por conta dos pequenos momentos que o Asriel conseguiu lembrar das coisas boas e entender que o Kara tava querendo uma redenção, ele conseguiu mandar o Kara pra dentro dele, pro Kara destruir o ódio e adquirir até um novo poder da animosidade. Mas, isso é outro assunto. Contudo, a luta foi muito criativa, boa, eu gostei muito do desfecho, e eu não esperava ver o Flowey. É, a Camila realmente não esquece dos personagens. Eu achei ela muito boa, e é basicamente isso. Parabéns, Camila. Se for pra dar uma nota, 10. Realmente, eu não vejo nenhum defeito na luta, desculpa. Mas, eu gostei demais. 10. Agora, vamos à minha parte favorita nisso tudo. A luta que o All bateu muita, viu? No vídeo individual. E, devo dizer que nada mais justo, porque, vamos falar da luta do Real Bad Time Trio versus a Beth. Eu não preciso nem falar que eu gostei muito, porque, além dela ser diferente, não num bom ou mau sentido, mas, não for exatamente como as minhas expectativas, mas, ainda assim, claro, até algumas coisas que eu acertei, o mesmo serve pra luta do Kary e do Asriel, eu achei que... Conseguiu dar o impacto, entende? Quer dizer, a morte do Sans lá mostrou a falta que ele vai fazer pro Papyrus e pro Gaster, e representou como que ele morre pra proteger a família sem hesitar, sem ligar que ele vai ter uma morte dolorosa. Ele só vai pra salvar a família dele uma última vez. E depois, o jeito que o Gaster demonstra estar frio e com ódio, ao mesmo tempo, foi... Não sei, cara, a Camila Cuevas conseguiu fazer um negócio muito bom, e que eu não consegui entender como ela chegou nesse nível, de conseguir fazer o Gaster demonstrar essas emoções, ao mesmo tempo, de um jeito tão realista. Mas, enfim, o Gaster tirar o poder do Poli aos poucos, sabe? Do Papyrus, e lentamente, foi algo que eu não pensei, que eu não vi ninguém pensando, e era que eu vi bastante teoria, e que foi muito bom, porque a gente vê ele ficando mais e mais forte, isso dá um impacto absurdo, e ainda com a música da trilha sonora combinando e aumentando a velocidade. Uou, foi muito bom, muito bom. E no fim, a Betty morreu e etc. A luta eu achei que teve uma coreografia muito boa, fluida, foi mais rápido do que eu imaginava, mas eu não sei como, afinal, eu devia esperar isso, eu já tinha visto a música da luta várias e várias vezes antes do lançamento. Mas, contudo, eu dou 10, eu gostei pra caramba, e, uou, Sans Sans, você quase me fez chorar depois que acabou o episódio. Mas, enfim, aí depois temos a volta do Hate, que eu achei impactante, eu não esperava que a versão estendida do Ascended ia ser usada, mas é isso, obrigado e, bem, vamos agora pro próximo tópico. Bem, pra iniciar sobre esse tópico, eu tenho primeiro que dizer quantas teorias eu tenho. Bem, eu tenho duas, sendo uma delas sobre a animosidade, vulgo o título do episódio e coisa que o Kara revelou ter agora, e sobre a determinação da Undyne e os limites dela, certo? Eu vou deixar bem claro que eu não vou fazer nenhuma expectativa sobre o próximo episódio, pois, assim como eu fiz antes, eu quero um vídeo exclusivo pra isso, quando estivermos perto do lançamento do novo episódio, ao menos uns dois meses antes, então vamos lá. Bem, pra iniciar, eu vou começar falando sobre a determinação da Undyne, ok? Então, vamos nessa. bom, quem viu meu último vídeo sobre Glitch Tale, onde eu especulei sobre os acontecimentos do episódio 8 que poderiam acontecer, vocês sabem que eu disse que a morte da Undyne era quase certa. Bem, isso não aconteceu, mas algo semelhante ocorreu, o que estava de acordo com a minha teoria. Bem, o que eu falei na minha teoria, os pontos que eu peguei não estavam errados, sim, eles estavam corretos, a questão é que, como eu falei, a Undyne podia ter o risco de morrer, pois a determinação era mortal. contudo, acabou não matando, por sorte, mas a desgastou muito, como vimos, já que a determinação é um poder que não pode ser abusado. Então, agora, vemos a Undyne em um estado de recuperação, assim como quando ela, por exemplo, havia saído da luta contra a Betty. A diferença é que, agora, ela não está mal psicologicamente, então, a determinação deve se recuperar. Porém, caso ela use novamente, eu digo, a morte é certa. Sim, isso ainda está em teoria, mas eu diria que tem 90% de chance da Undyne morrer se ela usar novamente. Acho que ela vai morrer? Ou lutar novamente? Bem, eu acho que se ela lutar novamente, sim. Porém, eu não acho que ela vai realizar o ato. Quer dizer, eu não acho que a Undyne vai lutar de novo por um motivo. Eu acho que ela já brilhou muito no episódio 8. Quer dizer, vamos ser sensatos, a Undyne teve sua revanche contra a Betty matando o Kumuzilla e indiretamente dando a vitória para o Bad Time Trio real. E isso, para mim, já significou muito. Ela já teve até seu momento de flashback da Alphys. Eu acho que é bom só deixar a Undyne descansando e, depois de tudo, deixar ela ter uma vida normal. Porém, eu creio que o Rave ainda pode lutar e ajudar os outros, como a Camilla revelou no sketch dela. Mas, eu acho que o Ronan e a Undyne já podem descansar, eles já passaram por muita coisa e eu acho que eles podem sim já ter seu descanso. O Rave, eu acho que vai lutar. O Ronan, eu acho que talvez, creio que não, porque ele também merece descansar, mas se ele lutar, eu não acho que ele vai morrer. agora a Undyne se ela lutar, a morte é certa, mas eu não acho que ela vai lutar o que ela deva. Mas, que ela deva é só minha opinião. Vamos ao próximo. Bem, falando agora sobre a animosidade do Carrier, eu acho que primeiro devo deixar bem claro o que é a animosidade. Ok? Vamos lá então. Animosidade, supostamente, é um poder que o Carrier adquiriu no episódio 8 mesmo, após dominar o ódio. Como eu sei disso? Bem, ele mesmo fala no final do episódio que vai mostrar a sua animosidade e seu olho ficar negro, indicando que isso é um novo poder dele. Como ele não deu indícios antes, eu creio que ele adquiriu derrotando o ódio e basicamente impondo sua vontade contra ele. Não é à toa que a animosidade tem uma substância negra barra vermelha. O negro deve indicar o ódio e o vermelho a determinação que fez o Carrier dominar o ódio. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza, mas é o que eu acho e é quase certo. Não é à toa que a Camilla fez uma speedpaint falando ódio versus animosidade, ou seja, realmente, animosidade é um poder do Carrier atualmente. Como ele conseguiu? Possivelmente quando ele dominou o ódio, fazendo assim o mesmo virar uma nova substância, animosidade. essa é basicamente minha teoria. Agora, sobre em si, os detalhes, eu creio que o Carrier ele meio que talvez tenha algum limite com a animosidade, do jeito que a Camilla é, eu creio que talvez tenha. Ela revelou que ele tem um limite em abusar de invocar escudos e espadas várias e várias vezes, eu não sei se isso se aplica à animosidade ou se foi até sobre isso que ela falou. Mas eu creio que basicamente animosidade é uma nova substância que vai ajudar o Carrier que foi adquirida nesse novo episódio. Essa é a minha teoria por hoje. E bem, fechando esse tópico, vamos ao próximo. Análises finais. Bem, assim como as minhas opiniões iniciais, eu vou em tópico por tópico analisar cada parte do episódio, só que sem a opinião pessoal, tentando ser imparcial e justo, ok? Certo. Bem, começando a falar sobre o ato da Undyne, eu não vou falar sobre o que eu esperava, mas sendo justo, eu acho que o tema combinou completamente com a fluidez do combate e, além de tudo, a Camilla soube trabalhar muito bem com o Mix The Shield e, graças a isso, ela conseguiu entregar uma luta muito boa que combina com o tema. Isso analisando a compatibilidade com a trilha sonora. Sobre emoção, eu acho que não teve uma emoção muito pesada, afinal, a emoção já foi descarregada no episódio 7, onde Undyne reencontra a Office e salva Roland Rave, aí só foi mais a cartada final, ao menos pelo que eu vi que as pessoas acham e eu mesmo achei. sobre surpresas, a morte do Rave foi uma surpresa, mesmo ele revivendo depois, a transformação da Undyne foi incrível, isso sim foi outra surpresa e também para finalizar, a animação foi muito boa, combinando. Então, no requisito técnico, eu vou dar 10 porque eu não vi algo que faltou, ao menos como tínhamos coisas propostas para essa luta, eu acho que tudo foi concluído. Então, eu vou dar 10, ok? Vamos para o próximo. Ok, agora vamos falar sobre Asriel vs. Carer. Bem, eu vou dizer, é uma luta que eu dou 10 na certa. O motivo, bem, podemos acho que começar dando a bela justificativa de que a luta não entregou as expectativas, porque ela entregou expectativas diferentes, digamos assim. Quer dizer, muitos esperavam Asriel ser salvo apenas. Claro que, talvez, alguns acreditavam, como eu, que ele iria se rebelar antes, seria tudo um processo, mas que ele seria salvo na base do diálogo. E, usar um método diferente, que ainda vai ser uma chave para o episódio 9, na questão de obter a substância da animosidade, fez tudo ser bem melhor, na minha opinião, e uma luta bem mais dinâmica e surpreendente. Afinal, teve muita coisa emocionante em questão de momentos, foi emocionante, foi intensa, foi assustadora até, né? Então, eu acho que no quesito técnico também é muito bom, não porque como Dandaine entregou o que queríamos, mas como não entregou o que queríamos, mas algo até melhor ou empatado no mínimo, ao menos na minha opinião. Então, yep, é isso que eu acho, bora pro próximo. Certo, agora vamos à análise da luta do Bad Time Trio real versus a Bad. Em questão de animação, incrível, na minha opinião, muitos poucos erros de animação são percebíveis e pra uma série que é feita por uma pessoa tá impecável, é... basicamente é sobre história. Também achei muito boa a história dessa luta, reviravoltas boas, momentos impactantes, é... o Sans com aquele olhar que é de matar qualquer um que realmente se importa e ele sabendo que não vai conseguir saber se o Gaster e o Papairo vão conseguir e nem conseguir lutar a deus só faz a situação ficar pior e ainda dá mais impacto quando o Gaster começa a obliterar a Bat, o Hugo, o Crionça. Então... Yep, eu achei muito bom. Eu achei realmente muito bom. Claro que também tivemos outras coisas como dúvidas na luta, mas ao mesmo tempo a gente não sabia se a gente ficava feliz, preocupado ou triste. Por exemplo, no momento que o Gaster começou a sugar a magia do Papairos. Eu honestamente não sabia se eu ficava feliz que ele tava matando a Bat ou triste barra preocupado porque ele tava matando o Papairos. Eu não sabia. Mas aconteceu e eu achei muito bom, muito bom. A morte do Sans foi muito bem selecionada, ele morreu de duas vezes, cara, isso foi muita sacanagem. Tadinho do Sans, conseguiu o mérito de morrer duas vezes. Pode conseguir até um prêmio. Enfim, eu achei muito boa, nota 10 também, assim como as outras duas. E é isso, basicamente. Obrigado por ouvir e fechamos mais um tópico. Eu não sei se eu te peguei de surpresa com isso, mas aqui estou eu. Bem, eu decidi acrescentar esse extra porque eu acho bem importante, na verdade, explicar algumas coisas que algumas pessoas não entenderam. Afinal, pra alguns esse é meio que meu trabalho, eu não vou dizer que eu não gosto. mas enfim, iniciando, vamos aos pontos que ninguém entendeu e respondendo na hora que eu cito já. Bem, primeiro sobre o jeito que Kera conseguiu fazer Asriel voltar. Muitos não entenderam muito bem o que ele fez, mas eu vou explicar. Bem, Kera na verdade, ao invés de absorver o ódio e se tornar um ser corrompido, assim como na primeira temporada, Kera estava com uma determinação absurda. Então, ele teve o plano de absorver o ódio e como aquilo era uma questão de vontade, caso sua vontade estivesse acima da vontade do ódio de possuir Asriel, ele poderia dominar o ódio e talvez o converter em uma nova substância, vulgo animosidade. E foi isso que foi feito. Agora vamos a como Endyne conseguiu uma nova transformação. Bem, ela usou a própria determinação vital que estava inclusive fazendo meio mal, mas ela usou para alcançar o pico do seu poder e graças a isso ela conseguiu a transformação, ao menos por aquele momento, já que é o poder dela e como é um poder não muito legal de se usar, foi apenas no momento do pico mesmo e também depende de força de vontade. Como Gaster matou a Betty? Bem, muitos acham que só com a determinação pode se matar a Betty, sendo que não. O Gaster deixou claro que a determinação tinha maiores chances, contudo, não é impossível alguém sem determinação matá-la. Então, o Gaster não ligou para as chances, ele apenas foi com seu ódio irracional e devo se dizer que ele fez um bom trabalho. E sobre como ele foi recuperando o poder e como seus olhos ficaram roxos, bem, o Sans e o Papyrus contém uma compatibilidade com o Gaster, na qual faz os mesmos quando morrerem tem os poderes que são de Gaster originalmente e foram para eles mandados de volta ao seu pai. Então, dessa forma, quando, por exemplo, o Sans morre, como o poder dele era do Gaster antes que deu o poder para seus filhos de algum jeito, ninguém sabe exatamente ainda, vai ser explicado em Crickle, o poder volta para o Gaster. O que o Gaster decidiu fazer? Pegar o poder lentamente do Papyrus e ir recuperando para não matar seu filho, mas ao mesmo tempo conseguir quase seu poder real. E assim, ele conseguiu até seus olhos roxos que são como fica quando ele sai em seu poder total, mais conhecido como Polichromatismo. E é basicamente isso. Assim, eu fecho as dúvidas não esclarecidas. Então, realmente, vamos agora sim a finalização. Bem, pessoal, foi basicamente isso. Eu espero que tenham gostado. Eu adorei o episódio da animosidade. Eu, honestamente, dou nota 10. E eu espero que o episódio 9 seja tão bom quanto ou até mais. E, basicamente, deem suas opiniões nos comentários. digam críticas construtivas até o meu vídeo em si. E é isso. Obrigado e até a próxima. E aí,